Posso vender tudo no meu e-commerce? Pode, mas existem pontos que precisam de atenção. Quer saber quais são? Bora pro vídeo! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje nós vamos abordar os produtos que são vendidos dentro do e-commerce. Já se perguntou o que você pode ou o que você não pode vender dentro de um e-commerce? Hoje, quando a gente olha as plataformas, quando a gente faz buscas, a gente percebe que vende-se de tudo. Vende-se de um tudo, gente. Artigo esportivo, vestuário, calçado, bijuteria, comida. Comida, comida. Hoje, até o supermercado está vendendo no e-commerce. É muito comum você entrar no tenda, por exemplo, e ter lá o caixinha de retirada de venda online. Então, realmente, você pode vender tudo pela internet, pelo seu e-commerce. Mas, os pontos de atenção. O tenda, por exemplo, pra vender alimentação, ele tem uma série de licenças que ele precisa ter. Principalmente da sanitária. Porque ele faz armazenamento de alimento. Então, isso precisa ser fiscalizado. Ele está fazendo da forma correta, o ambiente está limpo, ele está atendendo as normas. Como que está esse mercado pra poder fazer essa venda? Então, antes de vender no e-commerce, antes de vender no mercado digital, ele fez toda uma estrutura física presencial, onde é certificada e validada, e ele tem o alvará da vigilância sanitária, por exemplo, e pode sim vender esse produto e entregar pra você com qualidade. Porque, além de vender pela internet, nós somos consumidores também. Então, pensa, a gente quer comprar um produto, a gente quer comprar um produto com segurança. Sabendo que vai ser entregue um produto com qualidade, um produto seguro, um produto dentro da validade, sem violação, sem nenhum tipo de problema. Concorda comigo? Outro exemplo que eu quero dizer pra vocês. Nesse caso, acho que ficou claro, né? Ele pode vender, mas existem licenças que precisam ser tiradas. Ele tem que preparar o ambiente físico pra poder armazenar essa mercadoria e depois vender no mercado digital. Ok? Outra situação. Recentemente, um cliente nosso, ele estava vendendo réplica. E nós orientamos que não poderia ser dessa forma. Porque as próprias plataformas, elas estão sendo fiscalizadas e com isso elas fiscalizam as pessoas que estão vendendo nela. E eles estão derrubando, derrubando anúncio, ou até como no caso desse cliente, bloqueando e falando pra ele que ele só vai poder vender marca própria. Não tem problema você vender algo que você produz, algo que você fabrique, desde que seja próprio. Você não pode, por exemplo, colocar uma réplica, porque as marcas, elas têm registro, patente, elas têm direito sobre aquela mercadoria. Então, você não pode, de forma alguma, fazer uma réplica, uma falsificação e querer vender no e-commerce. Porque você vai ter problema. Tanto cível, porque isso aí é um problema de polícia, quanto com as plataformas. Que como elas, pra evitar que elas tenham problema, elas já estão se antecipando e bloqueando esse tipo de mercadoria dentro do teu negócio. Você pode sim vender de tudo na internet. Desde que você esteja atento às regras. Desde que você respeite o produto, respeite o ambiente, respeite o seu consumidor. Jéssica, eu posso vender iPhone? Gente, você pode vender o seu iPhone que você comprou, não quer mais e quer vender. Você pode anunciar sem problema nenhum. Agora, você ter um negócio que vende só iPhone, você precisa tanto das licenças da Anatel, da autorização da Anatel, quanto você também vai precisar da autorização da Apple. Porque a Apple, especificamente, é uma marca que controla e tem o cadastro e o acompanhamento de todos os seus fornecedores. Não é algo que eu quero assim, amanhã eu quero vender, vou abrir e vou vender. É um pouco mais complicado do que isso. Então, assim, produtos específicos, você precisa buscar a informação, buscar conhecimento, pra não ter problema da sua loja ser bloqueada ali no auge de uma campanha e você ficar frustrado. Então, se atente a todos esses detalhes. Caso você queira saber de mais algum produto polêmico, ou um produto simples mesmo, que eu não tenha comentado aqui, mas que te causa aí dúvidas, coloca no comentário que a gente responde pra você. Se for alguma coisa, assim, bacana e que possa ser dúvida de outras pessoas, a gente pode até vir gerar um conteúdo exclusivo pra você. Fez sentido? Bora abrir essa empresa pra vender e-commerce? Então, ó, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Temos o link do WhatsApp, temos as nossas redes sociais, pode acompanhar a gente no Instagram. Estamos diariamente falando com você, tirando suas dúvidas, interagindo e levando conteúdo pra que o seu negócio seja cada dia mais próspero. Tchau, tchau.